Boa noite! Estamos chegando aqui pra conversar com uma aluna nossa que tá na Itália, gente. Vamos falar um pouquinho sobre essa oportunidade. Eu tô digitando aqui pra deixar marcadinho, né, sobre o que é a live de hoje. Vou bater um papo legal aqui com a Luísa, que tá na Itália e tá tendo uma vivência muito legal. A Luísa, na verdade, tá há um semestre, né? Ela foi pra fazer o High School na Itália. Deixa eu deixar aqui marcadinho o tema, pra quem entrar já vê aqui com a gente. Então, a Luísa foi pra fazer um semestre de High School na Itália, né? E com certeza viveu muita coisa, né? A gente conversou com ela na semana passada, ela participou de um treinamento com a gente e ela tem muito o que compartilhar dessa vivência que ela teve, desses momentos que ela passou, né? Inclusive, diante desse cenário mundial aí que todos nós estamos vivendo. Oi, Manu! Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o High School na Itália. Eu vou convidá-lo pra compartilhar a tela com a gente. A intenção é ser um bate-papo, é vocês aprenderem sobre mais esta possibilidade. Quando a gente fala sobre High School, geralmente vem a ideia na cabeça de Estados Unidos, né? E tem tantas possibilidades, tantas oportunidades. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com a Lu. Ela tá algumas horinhas na nossa frente. Então, já é um pouquinho tarde da noite. A gente vai aproveitar e já começar essa conversa pra vocês conhecerem mais uma oportunidade, né? Mais uma possibilidade e poderem aí contar pros amigos, pros parentes. E é isso, né, gente? A gente tá usando esse momento. Ixi, peraí. Será que eu convidei a pessoa errada? Desculpa. Eu cliquei em você, Maju? Desculpa, querida. Foi isso? Agora eu tô conversando, tô convidando a Luísa aqui. A gente utilizar esse momento pra isso. Oi, Lu! Oi! Parece que você cortou o cabelo. Cortei. Ah, que graça! Então vai voltar pro Brasil com cabelos diferentes? Sim. Mais uma experiência... Dei bastante. Cortou bastante? É, eu falei com ela na semana passada. Mais uma experiência de intercâmbio agora. Olha lá, cortou o cabelo na Itália. É, sim. Você tá no quarto da sua irmã novamente aí na Itália, né? Eu tô vendo? Eu já tô entendendo. Eu já tô sabendo, tá vendo? Né? Tô só aqui. Roubei o quarto dela. Ah, que joia! Ô, Lu, até porque, né? Aí pra você é tarde, né? Já são 10 da noite, não é isso? São 11. Nossa, já são 11 da noite. Nossa, meus cálculos até estavam errados. Lu, conte um pouquinho pro pessoal, né? É o que eu tava falando antes. Todo mundo quando pensa em high school, pensa em Estados Unidos, né? Mas tem um monte de destino legal, né? Tem vários países da Europa, tem oceania, tem vários destinos. Estados Unidos também é muito legal. Mas cada um tem o seu quê? Por que que você escolheu Itália? Conta um pouquinho pro pessoal. Eu escolhi Itália porque a primeira opção, na verdade, antes de tudo era Estados Unidos também, que ninguém tinha pensado em outra. Ou Estados Unidos ou Canadá. Daí meu pai falou que, não, mas você não tá indo fazer só por causa de aprender o inglês, pode aprender o inglês depois. Por que que você não pensa em ir pra outro lugar também? Daí a gente foi aí um dia e colocamos também que poderia ser outro lugar, que não Estados Unidos e Canadá. E surgiu a ideia da Itália. Como já tinha a cidadania italiana e tudo, daí a gente resolveu que seria uma boa ideia vir pra Itália também. E daí eu tô aqui. A Pathy Caetano tá te falando oi, tá? Vou te contar. E, na verdade, daí você optou pela Itália, você tem cidadania italiana, né? Então, assim, pra família também era algo interessante você conhecer um pouquinho mais das suas raízes. E o que que você, como você avalia isso hoje, né? O fato de você ter escolhido a Itália. Você já consegue fazer uma avaliação? A gente até falava semana passada sobre isso, né? O que que você já consegue avaliar ou não dessa vivência? Ah, sobre ter escolhido a Itália, eu não me arrependo. Eu escolheria a Itália de novo. Gostei muito. Da Itália, tudo. Nunca, não fiz em outro lugar pra ter uma comparação, né? Mas eu gostei muito daqui, eu recomendaria pra outras pessoas também e tudo hoje, se eu voltasse e tivesse que escolher, eu escolheria a Itália de novo. E conta uma coisa, você, assim, né? Teve algumas coisas que te surpreenderam? Porque você não conhecia a Itália, conhecia? Acho que não, né? Não, não. É, e teve coisas que te surpreenderam? Por que que você fala, hoje eu escolheria de novo? Porque a experiência foi positiva? O que que tá... Por que que você escolheria de novo, vai? Sim, a experiência foi positiva, acho sempre positiva. Por mais de tudo isso que aconteceu, né? Desconsiderando tudo. Todos esses poréns. Ah, a experiência foi muito boa, o lugar é muito... Muito... As pessoas aqui são muito acolhedoras, pelo menos comigo, elas foram. Todo mundo muito legal, muito acolhedor. Tava todo mundo disposto a ajudar sempre, pra tudo. Também na escola, os professores. Então, não sei, acho que eu me senti muito bem, muito acolhida aqui, então eu escolheria de novo. Ah, que bom! Além de ser tudo lindo. Além de ser tudo lindo, é. A gente falava um pouquinho disso na semana passada, né, Lu? Porque, assim, você anda pela história, né? Isso é muito legal, não é? É verdade isso. Até, como você disse, eu falei semana passada, que tudo parece que... É engraçado você passar por todos os lugares, tipo, eu moro numa cidade pequenininha, bem pequena, não é? Assim, um lugar importante, mesmo assim. Você vai no centro e as pessoas falam, ai, porque essa casa aqui foi construída, sei lá, há 10 depois de Cristo. E você fica, tipo, como assim? É, é um outro entendimento até de tempo e espaço, né? Até você falou que toda cidadezinha tem castelo, né? Ah, é verdade. Toda cidade tem castelo. Toda, tem castelo aqui no centro, na cidade lá. Toda cidade tem castelo. Difícil a cidade não tem castelo. Porque, afinal de contas, né? Como assim? Pra eles deve ser super normal, né? É, sim. Ninguém repara no castelo. Cheguei aqui e só reparava no castelo. Só tinha eu na cidade inteira tirando uma foto do castelo. Todo mundo devia falar, por que tirar foto do castelo? Tem castelo em todo lugar, Luiz? Sim. Por que? No Brasil não tem castelo? Você fala, não, pois é. Quando a gente vê um castelo no Brasil, a gente fica, ó, o que será, né? E é bem curioso. E você, você já tá falando italiano, né? Você se sente confortável falando italiano? Agora, sim. Mas não que eu fale já muito bem, assim. Porque jogar verbo ainda é um pouco complicado. Mas agora eu já falo mais de boa. Se tem alguma coisa errada, todo mundo já corrige e continua falando. E você se comunica em italiano, então. Sim, sim. Com a sua família, com todo mundo aí. Sim. E, Lu, não tem como a gente não perguntar, né? Você, no meio de tudo isso que aconteceu, e um dos epicentros... Aconteceu, não, desculpa. Está acontecendo. Um dos lugares que mais a gente ouvia falar era Itália, Itália, Itália. E você, sua família, acharam importante você continuar vivendo essa experiência. Como que você avalia? Você acha que realmente foi importante? Porque você acabou que não resolveu voltar, né? Porque era uma coisa que a gente ficava discutindo. É. Eu não queria voltar quando começou tudo isso. Eu tinha a opção de voltar, né? Porque fechou tudo, do nada. Aí ainda estava tudo aberto. Virou tudo um caos. Não podia mais ir para a escola, não podia mais sair de casa, não podia mais fazer nada. Só que eu nem queria voltar. Na verdade, até tinha mais coisas pesando para que eu voltasse para o Brasil do que para eu ficasse aqui. mas daí eu não não queria voltar. Acabou que também deu problemas com o voo, com a cidade, com os casos na cidade. Mas eu queria ficar e eu acabei vivendo essa experiência do mesmo jeito. Tipo, com isso ou sem isso. Até porque mesmo que por um tempo a gente tenha ficado sem sair de casa, tem toda a convivência com a minha família. Aprendi a falar italiano. Se eu tivesse voltado eu não ia falar nada. E tudo isso. Então por mais que não tenha sido tenha sido um imprevisto assim acabou que deu tudo certo apesar disso. Eu acho que é muito não sei, né? A gente conversava um pouquinho é difícil mensurar quando a gente está vivendo é difícil para você avaliar mas eu acho que você aprendeu muito com toda essa vivência. E essa sua fala apesar disso é muito muito legal. porque é um aprendizado muito grande você não focou no problema você foi viver o que tinha para ser vivido e fazendo de um limão uma limonada que nem você falou se eu tivesse voltado eu não estaria falando fluente o italiano porque ela está falando viu gente até a mamãe falou aqui que ela está falando é que ela é um pouquinho humilde, né? Erra verbo erra verbo a gente erra mesmo até em português, Lu. mas é isso você pode conviver mais intensamente com a família criar laços tem esse outro aspecto também mas a gente precisa tirar o chapéu para você bater palminhas para você porque você tomou uma decisão junto com a sua família que eu acho que foi muito importante e conseguiu olhar além do que estava acontecendo e o que você poderia fazer naquele momento então eu tenho muito orgulho de tudo isso a gente conversou muito com seus pais a respeito disso mas eu tenho muito orgulho de você ter sabido aproveitar o que o momento estava te oferecendo a Manu está perguntando há quanto tempo você está na Itália você pode pode dizer desde o dia 19 de janeiro quatro meses e alguns dias quatro meses e alguns dias exatamente e a experiência que você teve de escola na Itália porque você daí depois passou para uma escola online na experiência que você teve de escola na Itália você já notou até no online também você já notou diferenças entre o sistema escolar do Brasil o que você pode contar um pouquinho para a gente o que foi conta um pouquinho da diferença o que você achou se você achou interessante ou não como você vê isso a diferença maior é que não é todo mundo que faz todas as matérias que a gente faz no Brasil que todo mundo faz a mesma coisa é dividido mas não é você que escolhe também as matérias que você vai fazer é dividido em científico clássico e linguístico eu faço linguístico e cada um é focado mais para uma área como meio linguístico tem tantas línguas e culturas estrangeiras mais focado para literatura mesmo de outros países e tem bastante arte também e e aí no linguístico você está fazendo francês você falou é tem linguístico só que dentro do linguístico ainda tem várias divisões que pode ser alemão francês algumas você pode mudar inglês sempre tem espanhol e eu faço francês só que no que eu faço também é a aula de história em francês é um pouco difícil porque eu não falo muito francês mas vai vai indo eles também vão ajudando obviamente daí na aula de francês a professora me dava alguma coisa diferente para fazer mais voltada para a gramática mais fácil que eu não precisasse falar francês e a gente foi eu vou quais outras matérias que você tem mesmo Lu? francês espanhol inglês italiano história filosofia artes matemática ciências e educação física artes é desenho essas coisas? não história da arte história da arte em si legal e aí todas as outras matérias que não são idiomas são em italiano lógico sim história não história em francês só história que é em francês sim tá e aí como você se sai nas aulas em italiano no começo era muito difícil? agora tá tranquilo mas no começo era muito difícil sim no começo era muito difícil eu não entendi no primeiro dia da escola eu não entendi porque quando eu cheguei eu já não falava italiano quase nada mas dava pra entender quando a pessoa falava com você assim diretamente devagar fazendo mímica você entende só que quando tem uma pessoa na frente dando aula pra uma classe inteira de uma matéria que você nunca viu eu falava meu Deus do céu o que que tava acontecendo mas aí a gente foi facilitando todo mundo facilitando um pouco ajudando e dá pra ir entendendo devagar é isso que você falou você foi com um básico de italiano mas você tinha o inglês pra você se comunicar e a família se comunicava com você até em inglês sim conta um pouquinho da composição da sua família pra quem não sabe como que é eu moro aqui com meu host dad minha host mom tenho e mais três irmãs uma que tem 12 anos minha idade da minha irmã do Brasil minha irmã de verdade uma que tem a minha idade e uma de 19 uma que tem 16 na verdade e uma de 19 só que a de 19 já não mora aqui com a gente faz faculdade é por isso que eu fico no quarto dela agora ela já voltou pra faculdade não porque a faculdade tá parada também ela tá tendo aula online mas normalmente ela não estaria aqui por isso que eu vim no quarto dela entendi agora ela tá aqui também agora tá aí também mas quando quando fechou tudo daí todos ficaram em casa sim e aí como era a rotina de vocês aí em casa quando fechou tudo mesmo era um pouco confuso porque tinha fechado tudo mas minha mãe não ia mais trabalhar porque ela é professora e a escola estava parada mas ela dava aula online e meu pai continuou trabalhando ainda porque o trabalho dele não parou durante isso era um dos setores que não parava e ele continuou indo normalmente mas ele não trabalhou o período inteiro a gente a gente no comecinho ainda não tava tendo aula online que tava meio confuso assim do nada fechou tudo ninguém sabia muito o que tava fazendo daí a gente tava meio perdida na verdade mas depois foi se ajeitando todo mundo começou a fazer as aulas de manhã também inclusive a irmã mais velha que faz faculdade daí a gente se ajeitou na rotina assim mesmo aqui dentro todo mundo cada um fazia uma coisa e é isso e o que vocês fazem nos momentos de família aí? você tem uma interação assim de momento de família? tem alguma coisa que é diferente da nossa rotina cultura do Brasil que você identificou? identificou? ai não sei coisa diferente eles vamos falar cultural vai alimentação por exemplo claro que é muita massa a gente já sabe sempre todos os dias almoço todos os dias almoço macarrão ou lasanha sempre todos os dias é o dia diferente é o dia que faz alguma coisa que não é macarrão e vocês e é eles que cozinham aí todo mundo ajuda sim sim minha irmã que tem a minha idade cozinha bastante também ela gosta e minha irmã mais nova vamos fazer doce eles fazem doce sempre e é isso carne muito pouco quase nada então é muita massa sim e com isso você se adaptou bem? sim e a rotina é senta-se na mesa para comer como que é isso? esse momento todo mundo almoço e janta almoço e janta todo mundo senta-se na mesa para comer mesmo quando a gente ia para a escola todo mundo chegava sentado meu pai meu pai não costumo chamar ele de pai mas também não não sempre ele porque às vezes ele estava trabalhando e não tinha chegado mas normalmente todo mundo chegava da escola sentava aqui para comer e tinha até dois dias da semana que a gente almoçava todo mundo na casa da mãe da Silvia da minha mãe você chama eles pelo nome? sim e a avó também? a avó não a avó se chama de vó? sim todo mundo chama todo mundo chama tem que ser chama de vó também tá certo no começo esses dias só me falaram o nome dela no dia que eu cheguei esses dias eu falei não lembro mais como ela chama eu lembrei porque só chama de vó vamos na vó? vamos a avó oi vó e aí você ia almoçar lá na vó também então tem essa rotina família que é um pouco sim muito que é um pouco latino mesmo a gente tem isso também então isso isso você se identificou? sim sim é bastante na verdade bem fácil assim de se adaptar com isso legal a Miriam tá perguntando o que você gosta de fazer pra se divertir o que tem pra fazer pra se divertir vamos falar lógico que você teve um momento aí com tudo isso que aconteceu no mundo mas antes disso o que eles fazem pra se divertir o jovem vai é bem parecido com o Brasil na verdade quando não tem muita coisa pra fazer assim eles vão na casa de alguém comem pizza ou normalmente assim sábado à noite é sempre é uma pizza pra cada um isso aqui não é uma pizza pequena pra cada um é uma pizza pra cada um uma pizza bem pizza ou normalmente sábado assim à tarde à noite tem festa em algum lugar todo mundo se encontra combina de se encontrar em algum lugar e daí é isso mais ou menos igual aí mais ou menos igual aqui a rotina é de assim todo mundo sai a cidade é pequena também então tem festa assim a gente vai um pouco mais horário mais cedo não não mais cedo começa mais tarde começa tudo tarde no primeiro dia falei que horas começa ela falou 10 horas eu falei nossa tipo achei que as coisas começavam mais cedo né só que acaba antes também não é longa duração as coisas entendi então tá das 10h à meia-noite das 10h à 1h é das 10h à 1h entendi a Pathy Caetano está perguntando se você aprendeu a cozinhar ah alguns doces olha ela vai voltar fazendo doces Pathy pode cobrar hein então já Lu já vai pensando aí nos doces que você vai fazer tá bom e como foi passar por esse momento do Covid aí né como você avalia você consegue pensar nisso hoje foi tranquilo não foi tranquilo como que você vê a maioria dos dias assim era dava pra levar bem era tranquilo todo mundo junto aqui em casa ainda com as minhas irmãs principalmente a tarde tava todo mundo meio preocupado já com uma coisa a mais uma pressão pra vamos fazer alguma coisa pra todo mundo não enlouquecer aqui dentro então já inventava coisa já a gente via filme todo dia assim é não sei inventava algumas coisas fazer via via fazer alguma coisa junto pelo menos algumas horas algumas horas do dia pra interagir é sim não ficar sem fazer nada também mas tem dia sempre que era um pouco mais assim que tava todo mundo estressado que aconteceu alguma coisa que daí já é mais difícil você fica um pouco nossa toda essa confusão e eu tô sei lá do outro lado do mundo o que que eu tô fazendo mas daí já passava e melhorava já iria dias bons sim então essa essa é a sua né dica pra gente façam alguma coisa movimenta a cabeça tem dia ruim mas tem dia bom é isso? é isso aí é tem dia ruim mas também tem dia bom e faz alguma coisa todo dia pelo menos alguma hora do dia faz alguma coisa ai que bom olha gente anotem aí a dica de quem já passou por isso ela tá um pouquinho na nossa frente lá as coisas estão reabrindo né hoje tá acabando de abrir já pode sair mais ou menos não totalmente liberado mas pode sair e as lojas abriram agora vai começar a poder ir pra praia tudo meio limitado com distância de uma pessoa pra outra tudo mais mas já vai haver um novo normal né sim né a sua mãe tá colocando uma coisa aqui e é verdade isso que ela falou né geralmente os nossos alunos que vão pro exterior estudar mesmo que vão pra outros países eles sempre voltam por exemplo o ano passado o pessoal que foi pro summer camp na Escócia voltou e falou Andresa é impressionante o traje das crianças e dos adolescentes italiano diz que tinha menininho de 10 anos no summer camp que todo dia estava impecável né você vê isso aí é assim no dia a dia dos jovens das crianças como que é a moda aí né é muito 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 absurdo todo mundo sempre pra escola quase nenhuma escola tem que ir com uniforme e eles vão com uma roupa que tranquilamente sairia num sábado à noite todo dia na escola daí no sábado à noite eles saem nossa senhora muito 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 bem vestido até tinha dia que eu ia sair eu falava vamos colocar uma roupa mais bonita pra sair né daí quanto mais parecia que quanto mais eu tentava me arrumar né pra ficar nossa mais eles se arrumavam também tinha dia que eu falava pra minha irmã que tem a minha idade eu falava assim não daí ela arranjava alguma coisa vai com isso 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 daí eu ia porque eles se arrumam muito pra sair pra sair só não pra tudo sempre tipo que tá na moda tudo é e eles são assim impecáveis mesmo né é bonito é elegante né não é uma coisa é elegante você até vê você fala gente 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 elegante né sim e todo dia assim fácil pra eles assim é uma roupa assim que eles pegam e colocam no supermercado sempre tá combinando sempre tem alguma coisa que tá na moda sempre tem alguma coisa diferente pra tudo fazer tudo e o que que você achou disso? você se deu bem? foi né você acha que você gosta? não não é assim um problema mas eu prefiro a gente aí que não tem que pensar tanto assim pra sair mais tranquilo é mais tranquilo tinha dia aqui que eu até falava meu Deus como é que eu vou sair no meio dessas pessoas inteirinhas como se estivesse indo pra um casamento pra comer uma pizza dura e eles se maquiam bem também não? sim mas nada de assim tranquilo também não era tanto assim maquiagem pesada nem nada só mais roupa porque falando um pouquinho de cultura né durante o high school o americano ele tem muito isso ele geralmente ele não põe ele vai pôr meia com chinelo fácil dependendo do americano moletom mas ele super se maquia e faz cabelo então ele acorda super cedo pra isso então é muito diferente culturalmente né é muito legal e o italiano tem isso o pessoal que foi o ano passado disse que tipo o menininho de 10 anos colocava bermudinha caqui com cinto combinando com sapato e a camisa viradinha aqui né no bracinho então é totalmente cultural né eles crescem dessa forma né sim tipo as pessoas os meninos assim da minha sala a gente saia pra comer pizza assim um dia à noite uma sexta-feira à noite ia todo mundo com o cinto combinando com sapato com uma calça preta com uma blusa de gola um casaco por cima um casaco comprido assim sobretudo sim nossa então todo mundo elegantérrimo depois manda umas fotos pra gente ver tá bom a gente adora ver foto eu não vi fotos suas manda umas fotos pra mim a minha perguntou de máscara vocês saem tudo de máscara aí? sim aí você tem que sair de máscara depende do lugar se você sai sozinho pra fazer algum esporte individual tipo pra correr andar de bicicleta você não é obrigado a sair de máscara mas você não pode estar a mais de menos de um metro e meio de outra pessoa lugar fechado também tem que estar de máscara mas que nem hoje abriu essa semana abriu academia de novo academia só alguns tipos de coisa não todas e você pode entrar lá como você não pode fazer esporte de máscara porque pode atrapalhar a sua respiração eles marcam os lugares no chão assim tem que ficar mais de dois metros e meio daí você pode ficar sem máscara mas no geral ainda tem que sair de máscara então dois metros e meio e você continua fazendo daí você pode fazer sem máscara pra não te atrapalhar isso sim eu acho que foi a Ana Lu falou que você tá com saudade de poder ir de crocs pra escola é isso eu falei aqui que a gente usava crocs pra ir pra escola todo mundo achou um absurdo é não mas se eles vão de cinto combinando no quarto com sapato eles vão como assim crocs até porque o italiano geralmente acha o crocs o fim do mundo né eles acharam o fim do mundo de verdade como se crocs nem existe afinal de contas pra quem gosta de moda gente a gente tá falando de um insulto a moda é verdade e usam muita luva também essa mãe tá falando mas por causa do frio também né luva acho que ela tá falando pra sair ainda tem que usar máscara e luva pra ir no supermercado em loja tem que entrar de luva também ah tá bom tá de luva plástica descartável precisa ir de luva descartável em loja essas coisas e passar o pijão na luva passar o pijão na luva nossa aqui realmente a gente não não tem essa essa exigência da luva né tem a exigência do álcool em gel mas não da luva o Arthur tá te falando oi aê Lu tá tem uma galera com saudade de você aqui nossa essa questão da máscara agora já que eles são tão chiques vai ser difícil combinar a máscara com a roupa até aí vai ficar mais chique ainda é sempre é isso aí não tem como vai ficar meio complicado mas eu acho que é muito legal né eu acho os italianos extremamente elegantes então a gente vai aprendendo um pouco mais a respeito da cultura também a Gi tá falando que tá com saudade de você olha quanta gente com saudade tá vendo chinelo de dedo pra ir pra escola nem pensar a Carolina perguntou não é até proibido é até proibido tem isso o que é proibido na escola assim em termos de de dress code só pode coisa pra baixo de joelho e com manga e sem chinelo de dedo com manga você diz manga curta pode não pode ser regata assim pode não pode ser regata a regata em muitos lugares ele é um artigo esportivo né e na Itália é né é um artigo totalmente só pra esporte é fica essa questão assim do tipo a gente usa pra vários lugares né mas eles não não usam não né e teve mais algum choque cultural que foi interessante pra você assim que foi diferente alguma coisa que você não achava que era assim não sabia que era eles se cumprimentam como a gente se cumprimenta isso foi diferente pra você ah é verdade eles dão dois beijinhos um de cada lado e agora isso mudou com tudo isso que tá acontecendo é sim mas eles só dão um beijinho assim não toda vez que se encontra que nem a gente eles dão assim se conhece se viu assim mas não chega dá beijo vai embora dá beijo chega de novo dá outro beijo é menos beijo eles dão dois beijinhos mas menos beijo mas de menos é sim é um pouquinho menos a gente que evoluiu um pouco essa questão do beijo é isso é sim e a questão de saúde porque você passou aí esse momento você fez o teste algumas vezes e como que você viu a questão da saúde pública aí na Itália por exemplo porque você teve algumas experiências com isso de médico indo aí na sua casa dessas coisas e aí foi muito diferente é que não sei acho que é um um momento de comparação meio difícil né porque tava tudo meio super lotado tudo muito super lotado mas mesmo assim é tipo existe aqui a saúde pública também como existe no Brasil como existe a saúde privada ixi a Lu travou pra mim eu travei gente a Lu travou alguém tá me dando uma resposta fui eu eu nunca sei se sou eu que tô travando né ai ai vamos ver aqui se sou eu Lu ai a Lu que travou gente eu ficava pensando se era eu ela que travou ela começou a contar um pouquinho isso pra gente acho que faz sentido é isso que ela falou né é difícil ela avaliar afinal de contas ela viveu num momento de né explosão da saúde né isso em todos os lugares foi assim mas ela teve essa vivência um pouquinho entendendo um pouquinho como que é a saúde lá né é muito legal a gente conversar com alguém que como ela viveu o intercâmbio intensamente né e se dispôs a viver aquilo que o momento apresentava pra ela né a gente teve várias experiências nesse momento né e é mais fácil por isso que eu falei que eu tenho orgulho dela porque é mais fácil a gente falar nossa mas era pra eu estar indo na escola mas eu tô com aula online ah nossa mas era pra ter sido isso nossa eu imaginava aquilo do que a gente falar apesar disso eu tenho que fazer eu tenho que curtir eu tenho que aproveitar ao máximo essa experiência né então é muito gostoso a gente poder ouvir isso dela ah é eu até comentei um pouquinho com ela semana passada a gente consegue avaliar melhor quando a gente já tá distante da situação né então acho que daqui a algum tempo ela vai conseguir avaliar melhor tudo que isso impactou na vida dela na formação dela é né no amadurecimento mas já é muito bonito ouvir ela né que ela realmente ela fez de um limão uma limonada ela aproveitou o máximo que ela podia da forma como ela podia vamos ver se ela volta aqui se alguém quiser fazer alguma pergunta pra mim do High School na Europa do High School em outros países fiquem super à vontade já aproveitando pra falar um pouquinho aqui com vocês amanhã a gente vai conversar com a Letícia a Letícia fez o High School na Holanda e aí ela vai trazer um pouquinho pra gente da experiência Holanda que é também uma experiência totalmente diferente né então a Luísa voltou vou aproveitar que ela voltou aqui pra ela compartilhar aqui com ela e então amanhã a gente vai estar falando com a Lê e aí se vocês tiverem dúvidas coloquem aqui a gente está querendo mesmo mostrar essas diferentes possibilidades e vocês estarem conhecendo um pouquinho melhor né e são gente destinos com excelente investimento tá bom então pra vocês conhecerem desse universo de tantas possibilidades que existem no mundo do intercâmbio né a Lu está tentando voltar eu acho que a conexão dela não sei se está alterando aqui Lu se você estiver ouvindo você não perca é é a Mi está colocando aqui não percam vamos ver que legal que é ir pra outros destinos e é verdade né olha que legal quanta gente não sabia dessa possibilidade de Itália e vocês vão ver como é legal também né a Letícia já foi há dois anos e hoje ela ela vai contar um pouquinho do que ela faz hoje ela já está aqui no Brasil de volta pra ela foi muito impactante ter feito High School e ela fala com muito amor dessa vivência então quem puder estar com a gente amanhã amanhã vai ser Holanda Oi Lu caiu Oi caiu eu estava falando um pouquinho do orgulho que eu tenho de você de você ter vivido essa experiência da melhor forma possível faz sentido o que você falou é difícil você avaliar no momento de um caos que estava acontecendo no país né mas como você falou tem saúde pública e tem saúde particular como aqui né sim sim mas é ia falar que mesmo no meio de tudo isso é eles reclamavam sempre acho que todo mundo sempre reclama né de que ai estava muito devagar ai porque não sei o que ai porque não tinha lugar pra todo mundo sempre assim só que eu não sei eles reclamam é uma realidade muito diferente porque mesmo com tudo isso que nem as pessoas daqui de casa mesmo não tinham plano de saúde e a sala de casa ligavam todo dia pra saber se cada um tinha alguma coisa falando tudo que podia ter pra saber se precisava de alguma coisa assim todo dia eles ligavam você tá travando um pouquinho mas eu vou tentar responder aqui interpretar o que você falou na verdade as pessoas ai na sua casa não tem plano de saúde mas você acha que eles reclamavam um pouquinho por não conhecer outras realidades porque mesmo sem plano de saúde todo dia ligava alguém pra saber como que estavam as coisas como eles estavam é isso? sim tá é realmente é bem diferente da nossa situação aqui né se você não tem um plano de saúde né por mais né a gente o atendimento acaba sendo diferente existe tipo um médico de família aí Lu? um médico responsável pela família? sim sim tem um médico deles aqui mas é separado assim outra coisa o médico deles eles também sempre ligavam por saber das coisas e tudo até de mim a saúde da a cidade né que tem a saúde pública e tem um posto da cidade ligava também que tinha que saber né o que estava acontecendo comigo se eu ia ficar aqui e todo um monte de coisas assim é então na verdade apesar né de claro né o ser humano sempre está criticando a gente sempre quer buscar o melhor mesmo mas fazendo um comparativo tinha-se assim um atendimento constante para saber o que estava acontecendo é isso né sim legal meu amor conte uma coisa o que você quer deixar de mensagem para todo mundo que está aqui tem um monte de gente com saudade daqui a pouco a Lu está de volta gente ela vai aproveitar esse momento que ela tem ainda lá viver o mais intensamente possível tudo que ela puder aproveitar desse momento Itália mas o que você quer deixar de recado para quem está pensando em fazer intercâmbio quem está aqui conhecendo um pouquinho da sua história o que você gostaria de falar porque eu queria te agradecer por dividir mais uma vez um pouquinho da história com a gente Ah, eu não sei queria falar primeiro não sei acho que é primeiro que é uma experiência muito legal que eu recomendo para todo mundo que pensa em fazer isso um dia que é uma coisa muito legal que eu faria outras milhões de vezes e que eu não me arrependi de ter feito que todo mundo que gostaria de fazer tem medo que é uma coisa muito legal e que é para fazer porque não vai se arrepender eu acho na minha opinião Verdade E conte uma coisa olha a Regina diz que você é o orgulho que ela está chorando feito louca Mentira Ela é uma belezinha mesmo Regina é sua tia é sua Regina Sim, sim Tia Regina ela é uma graça de menina mesmo e o que essa menina viveu nesses quatro meses foi super intensivo né E Lu fale uma palavra uma frase em italiano para a gente fala assim tipo boa noite pessoal obrigado por estarem aqui tipo qualquer coisa que você falar eu vou acreditar que é porque eu sei falar tchau e tchau só né mas Tom boa noite obrigado por estarem conosco eu vou agradecer você em português e agradece eu em italiano vai por favor boa noite graças por estarem conosco que graça Lu obrigada meu amor foi uma delícia conversar com você como eu já falei aproveite cada minutinho que você tem aí ainda né viva intensamente mesmo isso que daqui a pouquinho você já está voltando tá então saia muito chique aproveita o máximo tá a Regina está falando eu sei mas não imaginava que ela tivesse toda essa maturidade minha linda é verdade tá vendo a Pathy está mandando palma o Maurício só não pode gostar muito também para não abandonar a família aqui tem que voltar hein a Manu batendo palma um monte de coraçãozinho para vocês para você mamãe falando que te ama tá gente obrigado de vocês estarem com a gente obrigado de estarem aqui até incentivando a Lu né que teve essa experiência incrível de Itália que está aproveitando e ao máximo a experiência que a vida está proporcionando para ela Lu seguimos em contato meu amor o que você precisar eu estou à disposição tá bom obrigado de você contar a sua historinha aqui para a gente foi muito gostoso beijo beijo boa noite meia noite quase gente sei fale desculpa em inglês em inglês não desculpa em italiano para os pais tá bom beijo beijo tchau 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 tchau